Eu quero um menina O seu corpo lindo que me chega rindo Assim como a noite envolvendo o dia Eu quero um delícia Fim de semana Sentir a vida assim com toda a gana Usar do mundo, nada de poço Amar sempre os meus, agradecer por tudo a Deus Que os que não me gostam, bobo eu ouço Eu quero um delícia Fim de semana Sentir a vida assim com toda a gana Usar do mundo, nada de poço Amar sempre os meus, agradecer por tudo a Deus Os que não me gostam, bobo eu ouço Oh 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 A CIDADE NO BRASIL